Lore, lore, lore. O que significa essa palavra? Por que as pessoas me chamam de Maria Lorinha? Hoje a gente vai falar sobre o que significa o lore em um remake do Glossário Database sobre lore. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e já que a Capcom pode fazer remakes, eu também posso fazer remakes dos meus vídeos. E no passado eu fiz um vídeo falando sobre o que era o lore quando eu criei o quadro chamado Glossário Database. E agora esse vídeo aqui vai estar bem mais completo, vai estar bem melhor. Eu acho que hoje eu me expresso muito melhor do que eu me expressava, sei lá, 4 ou 5 anos atrás. Então esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que significa a palavra lore, o termo lore. Principalmente a gente usa muito aqui no canal, então hoje a gente vai falar a respeito disso. E aí quando o seu amigo te perguntar o que significa lore e você for falar que eu sou um zelorinha, sabe? Eu gosto muito do lore, aí você manda esse vídeo pra ele. Mas antes da gente começar, já vou pedir pra você se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixa o seu like também porque me ajuda muito, ajuda o YouTube a reconhecer que esse vídeo é legal e assim ele recomenda pra mais pessoas. E por favor, se você gosta do trabalho que eu faço tanto aqui quanto no nosso site também, que é o residentevodatabase.com, considere se tornar membro do canal a partir de R$2,99 por mês, porque assim você também ajuda a existência desse canal, né? Pra gente poder continuar falando de lore. Bom, da onde vem a palavra lore? A palavra lore é uma palavra em inglês que ela significa o conhecimento de uma história, de uma cultura e ela vem muito associada com uma outra palavrinha que é folk. Então quando a gente junta folk e lore, a gente tem folklore, que significa a história do povo, histórias do povo, tradições, conhecimentos dessas histórias do povo. Inclusive você conhece essa palavra em folclore, que é a forma traduzida que a gente tem de folklore. E o que é o nosso folklore? São as várias histórias, as tradições que a gente tem sobre histórias e contos do imaginário popular, né? Das pessoas. Então por isso que o folklore são essas histórias regionais, por exemplo, que não necessariamente são verdadeiras, mas que são lendas e são histórias contadas pelo povo. E na ficção, a gente também acaba usando muito a palavra lore. Só que na ficção, a palavra lore, ela ganha um significado um pouquinho mais amplo de ser um conjunto de informações, de regras desse universo ficcional. Essas regras não necessariamente precisam ser iguais às do nosso mundo, que é o mundo real. Mas é muito importante, elas precisam fazer sentido dentro desse universo ficcional. Todo universo ficcional precisa ter as suas regras. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. A tecnologia e a ciência no mundo de Resident Evil são muito mais avançadas do que no mundo real, certo? A gente tem ali tecnologia das absurdas que fazem clones, que criam armas biológicas humanoides, sendo que, até onde a gente sabe, no nosso mundo não existe. Assim como, por exemplo, os zumbis. Os zumbis não existem no mundo real, que a gente saiba, mas são possíveis, existem no mundo de Resident Evil. No mundo de Resident Evil, a gente tem cidades que são inteiras ficcionais. Organizações que a gente tem no mundo de Resident Evil, a gente, que a gente saiba, não existem no mundo real. Como, por exemplo, a própria Umbrella. A gente tem associações com o mundo real, mas a Umbrella em si, que a gente saiba, não existe no mundo real. E mesmo não existindo no mundo real, essas coisas fazem sentido dentro do universo de Resident Evil, dentro do lore de Resident Evil, que são justamente essas histórias, essas regras que tornam possível a existência da Umbrella, essa tecnologia maior, eles fazerem vírus, e aí esses vírus criarem mutações em pessoas, e disso vem um zumbi, ou vem um tyrant, por exemplo. E existe até um nome pra esse fenômeno, que faz com que a gente acredite nas regras desse mundo ficcional. E esse fenômeno se chama a suspensão da descrença. Então, por mais que não existam zumbis no mundo real, que a gente saiba, é gente, porque eu tô falando assim, porque, né, não sei como é que vai ser daqui uns anos, mas enfim. Por mais que não existam zumbis e armas biológicas humanoides no mundo real, nesse mundo de ficção específico, que é Resident Evil, existem. E tá tudo certo, porque ali faz sentido, tá dentro das regras desse mundo. Assim como, por exemplo, bruxos existem e fazem sentido dentro da lore do Harry Potter, ou então, elfos existem e fazem sentido dentro do universo do Senhor dos Anéis. E aproveitando que a gente tá falando sobre o lore, eu quero falar sobre um elemento que, de certa forma, ele pode, às vezes, contradizer essas informações estabelecidas, que é o retcon. Ele é uma continuidade retroativa e é muito comum, por exemplo, no universo dos quadrinhos, na Marvel, na DC, em que, por exemplo, um personagem morre. Aí passa não sei quanto tempo esse personagem volta. Daí eles inventam ali que esse personagem, na verdade, ele forjou a sua morte. Vocês já entenderam onde eu quero chegar. O retcon é um artifício usado pelos criadores, por roteiristas, pra reescrever o passado, então, eles simplesmente alteram o que foi relatado anteriormente, ou eles simplesmente ignoram também, fingem que nunca aconteceu, fingem que nunca existiu. Dando um exemplo mais recente, vamos falar um pouquinho sobre a Resident Evil 4 Remake e vamos falar especificamente sobre a Operação Javier, que muita gente nem sabe exatamente o que significa, porque a Operação Javier, ela é um capítulo inédito e exclusivo do Resident Evil The Dark Side Chronicles, que foi um jogo que saiu pra Nintendo Wii e depois teve um port pra Playstation 3. Mas especificamente, falando desse universo dos remakes, nesse universo dos remakes, a Operação Javier, ela sofreu sim um retcon. Por quê? Porque no Dark Side Chronicles, lançado lá em 2009, ele era uma coisa. Só que agora, nesse universo dos remakes, ele é outra. Então, lá atrás, a Operação Javier era uma operação envolvendo armas biológicas. E agora, o que a gente sabe da Operação Javier é que era simplesmente uma missão de combate às drogas, de combater um cartel de drogas e nada, nada envolvendo armas biológicas. Além disso, o Leon e o Krauser, naquela Operação Javier de 2009, eu tô falando 2009, que é o lançamento do Dark Side Chronicles, foi a primeira missão em que eles trabalharam juntos. Então, foi quando eles se conheceram. Já no universo dos remakes, o Krauser, ele foi um mentor pro Leon. Foi ele que ensinou as habilidades, principalmente com facas, que o Leon conhece e usa no Resident Evil 4 remake e além. Ou seja, não só a Operação Javier, mas todo o passado envolvendo o Leon e o Krauser sofreram um retcon nesse universo dos remakes. E que é um exemplo ainda mais claro de retcon que aconteceu assim de forma escancarada em Resident Evil, a morte de Albert Wesker lá no primeiro Resident Evil. Sim, gente, ele morre. Só que, depois, eles quiseram trazer o personagem de volta e aí eles decidiram criar uma desculpa pra essa morte dele. Então, eles disseram que sim, ah não, realmente ele morreu, mas foi uma morte temporária porque foi o vírus que ele usou e que foi tudo tramado por ele e pelo Birkin pra que ele pudesse agir nas sombras. Então, ele morreu, mas como ele tava com o vírus no corpo, depois ele ressuscitou e aí ele pôde se vender pra organização rival da Umbrella e concluir todos os seus planos malignos de saturação global. A gente aceita? A gente aceita. Mas, foi um retcon. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Quero saber as opiniões de vocês. Comenta bastante. E se vocês querem que eu faça remakes dos outros vídeos do glossário também. Assim, eu acho que hoje em dia eu consigo enriquecer muito mais. Apesar que eu falo muito, tá, gente? Então, assim, os outros vídeos são mais curtos. Mas eu acho que esse tá mais carregado de informação. E eu quero saber se vocês gostaram desse vídeo também. Então, comenta bastante aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!